Salve, salve reis e rainhas do canal, aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo de Fortnite E eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, uma primeira gameplay aqui Com a skin da múmia antecipadamente Fui o primeiro a pegar a skin aqui pra trazer uma gameplay pra vocês, beleza galera? Eu vou tá trazendo aqui uma gameplay com ela pra vocês verem quando ela vier na loja, né? É... se vocês vão gostar ou não Pra vocês terem uma noção se vocês vão querer comprar ela ou não, entendeu galera? Aí eu já trago aqui pra vocês terem uma noção muito básica aí E eu achei, galera, bem da hora, ela não é skin muito grande, né? Não tem um hitbox muito grande Parece que é até uma skin meio tryhard também Fazendo os edits E ela parece que tem até uma skin meio tryhard também Porque ela não é um corpo mais fino, né? Mas difícil de acertar tiro Mas eu gostei da skin, ficou bem da hora Poxa, boa skin Deixa eu dar uns tiros aqui pra vocês verem Não esqueçam de comentar aí, galera, o que vocês estão achando aí Se vocês estão gostando dessas skins aí De Halloween Não esqueçam também de deixar o like Quem puder também tá usando a minha tag de apoiador Rei Leandro de Sontei na loja Vai tá ajudando pra caramba o canal, beleza? Compartilha aí os vídeos Se puderem Pra fortalecer também, beleza? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu e fui, galera Falou!